A demandada de secretários deixa Paulo Guedes mais longe de metas. Luciana Verdolhe. Olha, o Ministério da Economia teve duas novas baixas. Os secretários especiais de desestatização salimatária e de desburocratização gestão e governo digital Paulo Hebel pediram demissão ontem, insatisfeitos com o ritmo das privatizações e da reforma administrativa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, nega a debandada geral no governo, mas admite que ontem foi um dia ruim. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Presidente, então para ficar na conta. Hoje houve uma debandada. O ministro Paulo Guedes voltou a afirmar que se dependesse dele, todas as estatais seriam privatizadas e que nesse momento a prioridade é privatizar a Eletrobras, Correios, Docas de São Paulo e apressar o petróleo. Na sexta-feira passada, durante entrevista ao programa Os Pingos nos Is, Salim Matar admitiu um incômodo com rumores envolvendo a atuação dele no governo. O que acontece em Brasília, que eu que vim da iniciativa privada, não me acostumei ainda, é porque quando você tem uma posição de destaque ou quando você mexe em interesses de pessoas ou de grupos ou do establishment, imediatamente você recebe uma contrapartida com informações, rumores que não são verdades. Então, eu vim da iniciativa privada, não estava acostumado com isso, mas tudo bem, estou me acostumando. Ao confirmar o pedido de demissão de Salim Matar, o ministro Paulo Guedes explicou que ele estava insatisfeito com o ritmo do programa de privatizações do governo. O ministro disse, no entanto, que é preciso perguntar ao ex-secretário quem é que está impedindo as privatizações. O que ele me disse é que é muito difícil privatizar, que o establishment não deixa haver privatização, que é tudo muito difícil, tudo enterrado, e tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O que eu digo para o Salim? Que o seco disse assim. Para fazer a reforma da Previdência, cada um de nós tem que lutar, para fazer a sessão aeróbica, cada um de nós tem que lutar. Para privatizar, cada um de nós tem que lutar, não adianta ficar esperando a vida de papai de fora. O secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Ebel, também saiu reclamando da demora do governo em encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. Segundo Guedes, o que as pessoas têm dificuldade de entender é que as reformas são questões que dependem de um momento político apropriado. E é o presidente da República que tem voto, é que define o melhor momento de encaminhamento. ministro, não ministro ou secretário. Com isso, chega a 5, o número de colaboradores da equipe econômica que deixaram o governo federal. federal. Ontem o ministro se reuniu com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que avisou ao governo que não pretende discutir qualquer flexibilização no teto de gastos do ano que vem. O ministro da Economia, sem citar nomes, criticou ministros que defendem furar o teto de gastos para que o presidente tenha mais chances de garantir a reeleição. Segundo Guedes, Bolsonaro sabe que as consequências de ignorar o teto de gastos podem ser desastrosas. O presidente da Câmara avisou ao ministro também que o Congresso não vai aceitar qualquer tentativa de se prorrogar o chamado estado de calamidade. de Brasília, Luciana Verdolim.